Santa Veridiana Um santo e abençoado dia a todos do canal Sob a intercessão de Santa Veridiana Intercessora pelos presídios femininos e pelas presidiárias A Santa do dia, 1º de fevereiro Vamos conhecer sua história e oração? Veridiana nasceu no ano de 1182 em Castelo Florentino Castelo Florentino, na cidade de Florença, região da Toscana e Itália Era filha de família rica e nobre, conhecida como família Atavante É certo que sua família estava em decadência na época de sua infância e juventude Mas ainda tinha muito prestígio Desde criança, Veridiana mostrou-se caridosa e atenciosa para com o próximo Principalmente os mais necessitados Quando jovem, muito fervorosa, quis consagrar sua virgindade a Deus Para poder servi-lo melhor e dedicar-se à caridade Nesse tempo, um tio bastante rico seu Confiou-lhe a administração de seus bens Ela só aceitou com a condição de poder continuar praticando a caridade E ajudando aos necessitados Certa vez, num tempo de grande fome Seu tio vendeu uma grande quantidade de grãos a um comerciante Porém, Veridiana tinha dado quase tudo aos pobres Quando seu tio soube, ficou furioso E deu apenas 24 horas para que ela devolvesse tudo Veridiana rezou pedindo socorro a Deus Pois não tinha como recuperar quase nada do que dera Então, no dia seguinte, sem explicação Todos os mantimentos estavam lá O comprador levou tudo muito satisfeito Após esta experiência do socorro divino Veridiana decidiu fazer uma peregrinação A dois centros importantes para a espiritualidade cristã O túmulo de São Tiago de Compostela, na Espanha E Roma Essa peregrinação foi decisiva para a vida de Santa Veridiana Tanto que, quando voltou à sua terra natal Após meses de peregrinação Decidiu viver somente para Deus Dedicando toda a sua existência A oração, aos exercícios espirituais A penitência e a solidão Santa Veridiana Comunicou sua decisão a amigos e parentes Estes, para manter a santa por perto Construíram uma cela muito simples e pobre Onde ela passou a viver A cela ficou bem perto do oratório de Santo Antônio Ali, Santa Veridiana viveu por 34 anos de oração Penitência e solidão A cela tinha somente uma janela pequenina Através dessa janela, Santa Veridiana recebia suas refeições e visitas Através da janela, também assistia à missa no oratório Os alimentos que recebia eram muito simples e em pouca quantidade Sendo suficientes para que ela não viesse a morrer de fome Santa Veridiana viveu 34 anos na cela Onde livremente escolheu viver Sendo feliz na doce presença de Deus Na cela também, ela venceu fraquezas pessoais e tentações diabólicas Por isso, ela é representada apresentando uma cruz a duas serpentes Santa Veridiana também aconselhava pessoas que a procuravam com problemas diversos Ela atendia a todos sempre que podia Todos voltavam com o coração confortado Sua fama de santidade atraiu não só os peregrinos locais Como também outros santos São Francisco de Assis foi um deles O pobrezinho de Assis, sabendo da santidade veridiana Visitou-a, abençoou-a em sua cela E a acolheu como membro da Ordem Terceira no ano de 1221 Por isso, ela é representada com o hábito franciscano A morte de Santa Veridiana teve um sinal marcante de sua santidade No dia 1º de fevereiro do ano de 1242 Todos os sinos do castelo florentino Onde ela nascera e vivera Começaram a tocar sozinhos ao mesmo tempo Não demorou para que os habitantes compreendessem Que aqueles sinos anunciavam a morte de Santa Veridiana Então, correram à sua cela e encontraram-na morta Velaram-na com muito sentimento E sepultaram-na perto da cela Onde passara a maior parte de sua vida O culto oficial à Santa Veridiana foi aprovado em 1533 Pelo Papa Clemente VII Por causa de sua opção pela reclusão O povo a aclamou protetora do presídio feminino da cidade de Florença Depois passou a ser protetora dos presídios femininos E intercessora por todas as presidiárias Pois encontrou a Deus felicidade e paz na prisão A devoção à Santa Veridiana até hoje É muito popular em toda a região da Toscana e Itália Santa Veridiana, rogai por nós Façamos as nossas orações com muita fé Oração à Santa Veridiana Oremos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Santa Veridiana, pedimos por vossa intercessão Que Deus nos dê a graça de sermos humildes E praticarmos com ardor verdadeiros atos de caridade Engrandecendo o coração de Deus e ajudando o próximo Amém Santa Veridiana, rogai por nós Oração da presidiária Oremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Santa Veridiana, tu escolheste livremente viver numa cela Dedicando toda a tua vida a Deus Eu estou aqui presa, não por minha vontade Mas porque pequei contra a justiça dos homens e a justiça de Deus Por isso peço que tu me ajudes a pagar minha pena Com paz no coração e com esperança de dias melhores Dá-me paz enquanto estou aqui Dá-me a consciência de que Deus não deixou de me amar Mesmo depois de tudo o que eu fui capaz de cometer Ele conhece a minha fraqueza Ele tem misericórdia de mim e quer que eu seja feliz Dá-me a vitória sobre meus pecados Dá-me a graça de conhecer a Deus mesmo estando na prisão Dá-me a graça de sair daqui pronta para uma vida nova Feliz, guiada por Deus Amém